E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudasse pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa, sem nada entre nós E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudasse pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa, sem nada entre nós Era só o que me faltava, escrevi em caixa alta A gente finalmente juntos, eu sentindo a sua falta Pensei que solidão era não ter ninguém Mas dá pra se sentir sozinho, junto com alguém Ficar junto não é estar perto, estar presente Não é viver na mesma casa, em fuso horários diferentes E quando vai pra rua, a gente continua Com o olho na internet, a cabeça lá na lua Qual é a sua? Às vezes me questionam O celular entre nós dois, parece a Yoko Ono Stories são histórias que você perdeu Pra ganhar milhões de views, eu aqui querendo o seu Na real, o que nos afasta é essa ideia De que a vida é um teatro e precisamos de plateia Mas a questão é que num show sempre lotado Você deixa de notar quem tá do lado E se a gente ficar sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica só Sem parede, sem roupa, sem nada entre nós E se a gente ficar sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica só Sem parede, sem roupa Sem nada entre nós Agora olha quanto espaço a gente poupa Tão de perto que o beijo é queimar roupa Só uma cama de solteiro pra nós dois, perfeito Pra sentir teu coração batendo no meu peito E se a gente começasse de novo então Eu, você, dois pontos, nova, linha, travessão Pra lembrar que nossa história não é pouca Pra lembrar como meu nome fica lindo na tua boca Pra lembrar que quando você fica louco eu proponho Que a gente vire a noite conversando sobre sonhos Ainda temos muita vida pra somar, leoa Mas se quiser dividir, que seja coisa boa A gente é um novo naipe de uma nova hype Uma banda inteirinha no estilo white tracks Dois pulmões e uma só respiração Vem cá, precisa de algo mais? Acho que não E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa, sem nada entre nós E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa Agora olha quanto espaço a gente poupa Tão de perto que o beijo é queimar roupa Só uma cama de solteiro pra nós dois, perfeito Pra sentir teu coração batendo no meu peito E se a gente começasse de novo então Eu, você, dois pontos, nova linha, travessão Pra lembrar que nossa história não é pouca Só pra lembrar, só pra lembrar E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa Sem nada entre nós E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala Mudar-se pra uma relação de quarto e sala É que a gente se completa quando fica sós Sem paredes, sem roupa Sem nada entre nós E se a gente ficasse sozinho juntos Sem paredes, sem roupa E se a gente ficasse sozinho juntos, me fala